Música O que é isso? Eu tomei TK mano, tomei TK velho Que PK? Eu não dropei, eu tomei TK Eu tomei TK, eu tenho certeza que eu tomei TK Quem me matou foi de costas, porra, ou foi o Hadap, ou foi alguém que me deu o TK, véi. Foi, TK. Caralho, macetou os dois. Porra, me mataram de novo, porra. Caralho. 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 Vem putinha, vem putinha, vem putinha. Sabe, meu pai? Opa, doutor, tá prontinho aí. Opa, deu prontinho. Ok?